HAPPY MIND!!! CEDROYUUUU! CEDROYUUU! EDIGADO! Que doing? Aaaaay! Que sim, DAD! Aaaaay! En-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en! Ei, minha! Bah... Que-dê? É isso aí, mano, o que é? Isso é bom, cara. Ok, vou fazer isso. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Murat, como você falou? Eu falei, eu estou falando de uma grande família. Eu sou o pranque-não CEO. Eu sou o pranque-não Eu quero dizer isso. Eu quero dizer isso. Eu quero dizer isso. Música 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 Música